Música Tentou bater, olha o Ricardo Deu atrás Toninho Cerezo, chegou Misael Misael levantando A bala vai cair quase dentro do gol, você viu Toninho Cerezo Gol Gol do Atlético Mineiro Toninho Cerezo É o Caju, cruzamento passou Ficou o Serginho Olha o tiro, para a defendida pelo goleiro Paulo Isidoro Gol do Atlético Mineiro Bom lance do ponteiro esquerdo Cruzamento para a grande área, aparecendo o Pedrinho Olha o toque Gol do Atlético Mineiro Mas foi muito fácil o gol de Pedrinho Olha o Paulo Isidoro recebendo na frente do goleiro Bateu o Paulo Isidoro Paulo Isidoro Mais um gol para o Atlético Mineiro Olha o Pedrinho ganhando Muito fácil agora para o jogador Ricardo Serginho Mas que facilidade Que facilidade Cerezo Paulo Isidoro Olha a sobra para o Ricardo Levou o Ricardo Sobrando Sobrando o Serginho Gol do Atlético Mineiro Serginho Mas a jogada foi construída pelo Ricardo Olha a sobra para o Pedrinho Tiro de meta foi mal batido Paulo Isidoro Pegou o rebote Foi uma bomba Sete para o Atlético Zero para a Esportiva Agua Chupé Música 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 Música